Sanjimor Sanjimor Garota, carioga Estou no Sanjimor Sou índio, tô brazela, pela bola, pela água Dos índios, tá lá, tamacinha Paíso não possa Carioga Sanjimor Garota, carioga Estou no Sanjimor Sou índio, tô brazela, pela bola Santimor, garota, carioca, tô no Santimor, suíde, dobra-sela, bela Santimor, garota, carioca, tô no Santimor, suíde, dobra-sela, bela Só a palavra dos índios, tá lá, tão assim, é o país do bom